A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, quando meu filho me avisou, eu me dera ele. Então, caramba, eu tinha morado. Tem cariche grande. Já jogaram, mas eu tinha uma Kombi. Lá é a faixa mais baixa. Tinha uma Kombi vazia. Eu só rogo os carros. Aí, depois, joga café dentro do rio. Você ouviu alguém jogando lixo no rio? Já vi, muitas vezes. Muitas vezes? O que você acha sobre isso? Eu acho errado. É, o rio não pode ser morado. Vamos ficar caminhando, vindo lixo na rua, só para ali. E o negro negou vai dentro do rio. Já vi várias vezes. Morador da rua mesmo. E o senhor gostaria de ver esse violião? Eu gostaria, não. Eu gostaria de ver ele. Principalmente os políticos nossos brasileiros. Quando um rio desaga em outros rios, se chamam afluentes. As partes do rio são Nascente, Nascente, Leito, Margens e Pós. Nascente é onde o rio nasce. Leito é o lugar onde o rio passa. E Margens são terras que ficam de lado do outro de um rio. Ficando de costa pra Nascente, nós temos a margem direita e a margem esquerda. Pós é onde o rio desaga. Ele tava tentando tirar aquele cobre ali, ó. Ele tinha cobre ali dentro. Ele falou ali pra ver se tinha cobre. Aqui são as fotos que a minha mãe tirou, quando o rio tava cheio e quando ele tava vazio, antes e depois. Aqui são as fotos quando o rio tava muito cheio. A gente pode ver que esse carro aqui já tá mais da metade, quase, do carro já cheio. E aqui é quando o rio já tá abaixando, já. Pode ver que o carro ainda tá com algumas manchas. Então... O rio... O rio já... O rio já... O rio já passou navios. Pequenos navios passavam aqui. Um morador chamado Pedro Portela, ele disse que na década de 30, 30, 40, passava por aqui um barco catando rancos. Então, tinha mais ou menos um metro de água. Ele não era reto, ele fazia curvas. Então, ele não encheu algumas vezes? Muitas vezes, segundo moradores. Muitas vezes. E teve algum problema, assim, na... Aliás, as casas não tinham muito valor. Já morreu duas pessoas nesse rio, que caíram, né? O rio nasce e morre. Nós é que matamos os rios com a poluição. Mas o rio nasce segundo a força da natureza. Então... É por aí. Ele nasce, brota das montanhas, das florestas e tal. Só tem água onde tem plantas. Se não tiver planta, não tem água. Certo? E a gente vê, todo mês de janeiro, muita chuva. Enche todo o condomínio. Tem muito estrago. São carros perdidos. Crianças que pulam no rio. Inclusive, um menino veio aparecer, ao passar debaixo da ponte. Ele depois não apareceu mais, né? É isso. É iludita. Sujeira. Depois... Vocês viram algum animal morto passando dentro do rio? O cachorro, o gato, nada. Espero o melhor dentro do rio, pra ninguém mais tacar lixo. Eu acho que tem que ter uma campanha assim, pra preservar o rio. Eu acho que a prefeitura tinha que ter um pavurado de esgoto com lixo e não cair no rio. Só as águas. Eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar que o rio não é pra jogar lixo. assim, pra gente preservar, pra gente sempre usar ele, achar bonito. Eu acho que tantos moradores, como os saneamentos básicos, poderiam colaborar. Os moradores colaborando, não jogando lixo no rio, os saneamentos básicos colaborando, não jogando no esgoto da rio. A água que nasce na fonte serena do mundo, e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente viacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascadas, como de travão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Tchau. Tchau. Tchau.